E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje a gente vai conhecer o nome de cada agente, mano. Vou apresentar pra vocês aí, fazer uma apresentação singela aí. E ver também a animação de cada um aí, pra vocês entenderem a personalidade de cada um. Bom, esse daqui é o Locker, tá? O Locker, ele é um... Um cara muito rápido, tá? E ele tem bastante vida, porém a capacidade de bala dele, de dano, é baixíssimo, tá? É baixíssimo e ele tem aquela habilidade lá de reconhecer, tipo um Recon aéreo. Só que é coisa rápida, né? Mostra onde tá os inimigos e tal, tá? Mas eu não vou falar só isso, basicamente. Eu vou só falar o nome de cada agente e deixar a animação rolar só pra vocês conhecerem, tá? Aí depois eu faço o review de cada um, tá, galera? Essa daqui é a Minu. A Minu, ela é bem simpática, né? Ela tira umas selfies e tal, ela é bem engraçada mesmo. O da hora é que cada personagem tem uma personalidade, mano, ó. Dá um 360 aqui nela, ó. Também dá no Lock aí pra vocês verem. Ó, o Lock, ele é bem, né? Bem bravão. Vamos ver a Minu aqui novamente. Ó lá. E aqui é o Tower. É. E ele é bem forte, galera. Assim, em questão de saúde, né? Quase dois mil de saúde. Esse daqui eu ainda não desbloqueei, que é o Ken. Ó lá, animação dele e tal. Dá um 360, beleza. A Swift. Acabei de desbloquear, nem joguei com ela ainda. Tá? Dá um 360 aqui, ó. Pra vocês verem. Esse daqui também, o próximo, eu acabei de desbloquear, que é o Crapper. Ele tem cara de ser assassino, mano. Olha que louco esse bagulho nas costas dele. Da hora, da hora. O Ghost. O Ghost eu desbloqueei também e nem joguei com ele ainda. Eu sei que a habilidade que ele tem é ficar invisível. Não à toa do nome, né? O Cut. Ele parece ser simpático. Ele parece o cara lá do Watch Dogs 2, tá ligado? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. O Junk. O Junk também parece ser simpaticão, tá ligado? Olha só, mano. Que louco. E não dá pra clicar nos detalhes de quem tá bloqueado, tá? Então por isso que eu tô só mostrando cada gente aí a apresentação. Monark. Olha pra mim. Eu sou um mestre. O Monark parece aquela armadura do MC5, ó. Não parece? Eu esqueci o nome da armadura, mas ele parece. Ele é um agente de elite, ó. Então os três últimos são agentes de elite. É o B. BK. Bem loucão também. E é o do ícone do MC Versus, né? O rosto dele e tal. Quando o agente tá bloqueado, ele fica assim, ó. Ele não carrega tudo. E o último, que é o Rooney. Que ele, né? Ele parece bastante com a armadura Rooney do MC5. Porque o Rooney é uma classe de samurai. Então são esses os doze agentes aí do MC5. Eu tenho sete agentes desbloqueados, tá? E eu espero que quando abrir esse baú aqui, saia o restante aí, tá ligado? Acredito que o mais difícil seja os três últimos. Os três últimos aqui, tá? E você percebe que eles são divididos, ó. Agentes, né? Agentes comuns. Aí aqui são os pró-agentes, tá? Pró-agentes. E elite-agentes. Agentes de elite, tá? Então essa é a divisão aí das... Se for falar em classes, essas são as classes do Modern Combat Versus, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mas é isso. Tamo junto. Eu fui! Tchau.